Por favor, um momentinho só que o doutor já vai atender, sim? Não lhe perguntei nada, eu não tô lhe pedindo nada. Você tá mal criado hoje, hein? Com mau humor que eu vou te contar. Um negão desse tamanho é mal criado, olha só meu tamanho. Eu sou mal criado, mal criado é a velha. Implicando com todo mundo, quase quis bater no motorista de praça lá. Mas tô cedo, tá cedo, rapaz. O poupado é você, rapaz, o poupado é você. Ele tava do outro lado da rua, aí tu gritou, moço, tá livre. Ele fez a volta, chegou perto de você, falou, tô, você falou, viva a liberdade. Mas tá cedo, rapaz, viva a liberdade, rapaz. O governo tá cedo, rapaz. O governo tá cedo, tá, olha aqui. Feijão aumentou. O que que tem? Feijão aumentou. Bem feito, aumentou o feijão. Aumentei que aumentou o feijão. O feijão não tem valor nutritivo nenhum. Como não tem, rapaz? Não tem fosfato, não tem vitamina nenhuma. Subindo o feijão, o pessoal passa a comer soja. Soja é melhor e é mais barato. O governo tá certo, o governo tá certo. Tá bom, olha, os ovos aumentaram também. Os ovos? Mais caros. Tá certo. Ovo é um troço que tinha que ser bem caríssimo. Ovo tinha que ser caríssimo. Você sabe que já tão desmoralizando a coitada da Galicia por aí. Desmoralizando o quê? Por que desmoralizando? É, ninguém, ninguém dá valor. O governo tá certo. Ninguém dá valor ao serviço dos outros. É um ovinho daquele, rapaz. É um ovinho que eu... Faz o preço que custa. Ah, compadinho, cago, vai. Vai, gente, vai o senhor lá. Hã? Faz uma forcinha, tentar botar um ovo. Pra ver quanto o senhor vai cobrar pelo atributo. Chega, chega. Eu não quero mais papo contigo. O governo tá certo. Quem sabe do contra hoje? Do contra. Quando não tu vai acabar brigando comigo? Do contra tá todo mundo. Eu sou a potrest, eu sou a favor do governo. Não sou a potrest. Tá todo mundo contra. Ninguém tem respeito pelo trabalho dos outros. Ninguém respeita a nádio. Todo mundo sai pichando, só parando o mar. Só fofotes. O governo tá aqui. O quê? Olha aqui. O quê? Essa eu quero. Tá aqui. Vai aumentar outra vez. Tá certo, aumenta mesmo o governo. O governo tá certo, rapaz. Aumenta? Aumenta. É a cachaça vai aumentar. O quê? O mé? É. Eita, governozinho da... Aude!